A minha aldeia que se chama Valdas Eguas, no Conselho de Santiago de Brasília, através de uma linda música que foi feita e oferecida à minha pessoa quando eu gravei o meu primeiro CD por um rapaz que é aqui desta terra da Barra Cheia, que é o Nélio Marques. Ele fez esta música e ofereceu-me para gravar o meu primeiro CD. E eu gravei e fiz muito sucesso. Vocês, parceiros, conhecem a valsa de Valdas Eguas, que é da autoria do Nélio, que é aqui da Barra Cheia. E agora vou tocar este número para o Luzó Festeira e gostava que vocês deixem aí a pista a dançar. Está bem? Vão lá então. Até Valdas Eguas. E aí Valdas Eguas E aí Valdas Eguas 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL